E tem que respeitar ele se pôs e do rosto, do complexo alemão, quando ele diz Leva ela no alto pra ela ver o Will Todin, pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo, tá na paz de Deus E vê pra ver certa tranquilidade na comunidade Oh, peço ali dos amigos que estão privados de mim Saudade de batir no meu peito dos dias que não estão mais aqui Aqui, tá na paz de Deus, está nascendo um novo líder É isso, vamos falar meu coelho Queria deixar isso a sério aqui